Boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença. Eu sou o Antônio aqui da Tapera. Estou muito feliz em receber essa conversa aqui hoje, esse evento pós-flip aqui, para o qual, na organização, a gente contou com ajuda inestimável da Companhia das Letras e do Instituto Goethe. Nós agradecemos bastante mais essa parceria, que muito nos honra. Agradecer a presença da Noemi, da Katia, que também muito nos alegra em estar aqui. Eu vou passar a palavra para a Júlia, editora da Companhia das Letras, que vai nos guiar aqui no debate. Obrigado. Obrigada. Eu sou a Júlia, trabalho na Companhia das Letras. Estou um pouco sem voz, por causa da Flip. Mas eu vou falar pouco, vou deixar que a Noemi e a Katia conversem, porque elas têm muito a dizer. E elas já se conheceram lá na Flip. Então, acho que vai ser uma conversa muito boa. E a gente está lançando o livro da Katia Petrovskaya, que é o Talvez Ster, acabou de sair aqui no Brasil. Ela escreveu o livro em 2014. E o livro foi premiado, antes de ser publicado, com o prêmio Ingeborg Bachmann, que é um dos prêmios mais importantes da Alemanha, prêmios literários mais importantes da Alemanha. E é o único livro, até agora, da Katia, mas foi o primeiro e, por enquanto, o único livro. E, para falar um pouquinho dela, ela nasceu em Kiev, hoje Ucrânia, em 1970, na época parte da União Soviética. E nasceu e cresceu lá e estudou literatura na Estônia e um pouco em Stanford também, em Colômbia. Mas ela mora em Berlim desde 1999. E esse livro foi escrito em alemão, que não é a língua materna dela, foi uma língua que ela aprendeu já aos 28 anos, se não me engano, 26 ou 28 anos, mas foi um livro muito celebrado e que foi traduzido para diversas línguas já. E é um livro muito importante, acho, um livro contemporâneo que diz muito sobre a história contemporânea. E a Noemi, que está aqui para conversar com a Katia e também para falar do trabalho dela, Noemi Jaffe é doutora em teoria literária pela USP, autora, entre outros, dos livros Folha Explica a Macunaíma, A Verdadeira História do Alfabeto, O Livro dos Começos, o último foi o Não Está Mais Aqui Quem Falou, e acho que, para a conversa de hoje, o livro O Que os Cegos Estão Sonhando, que é um livro que tem os diários da mãe da Noemi, que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz, e é um livro muito único e muito bonito, e que a Katia leu também, então acho que elas podem ter uma conversa muito boa. A Noemi também ensina, ela tem um centro que se chama Escrevedeira, onde tem várias oficinas de escrita criativa, ela também ensina a escrever, não sei o que a gente pode dizer. Enfim, para começar, então vou pedir para a Katia falar um pouco sobre o título desse livro, Talvez Esther. A Noemi também é um livro, Muito obrigada pelo convite, por terem me convidado para estar aqui hoje. É um pouco estranho falar alemão depois de falar tanto tempo inglês na Flip. Então é meio estranho, uma sensação esquisita falar alemão de repente. Eu me sinto muito honrada por estar aqui junto com vocês todos. No inverno. Então, em inglês se chama talvez Esther e em outras palavras talvez ou talvez Esther, talvez Esther. E isso é princípio. Essa é a história de minha grande-mãe, que em um dia 1941 foi na rua perto de sua casa em Kiev. Esse livro que em alemão é talvez Esther, que foi traduzido por outros idiomas, aparece como perhaps Esther, talvez Esther. E é um livro que fala da história da minha avó, que em 1941, na frente da casa dela, em Kiev ela foi assassinada. Eu acho que a gente sabe algumas coisas, mas a gente sabe. Sabemos em detalhe como ela foi morta. Na família se falava muito sobre isso. Durante a ocupação alemã em Kiev, durante um grande massacre, aquele grande massacre que houve, ela também foi assassinada. E aí eu perguntei para o meu pai, como é que era o nome dela? Ele falou que ela disse, talvez Esther, para o começo de conversa, é assim. Daí o título. E eu fiquei com muita raiva, porque quando ela foi assassinada, ele tinha nove anos. E assim, não entrava na minha cabeça, como é que você vive com uma pessoa numa casa, um tempão, e você não sabe o nome da pessoa. Eu perguntei para o meu pai, e ele disse, sim, mas eu disse babusca, e meus filhos disseram a mãe, e enfim, era isso. Talvez Esther, porque os outros nomes eram muito mais usados. E aí começa toda a história, porque eu me perguntava, o que eu posso contar sobre essa pessoa? Se eu disser que essa mulher se chamava Esther, eu estava escrevendo literatura, mas eu estava buscando a verdade. Então, aí eu comecei a perceber a modernidade daquilo que eu estava fazendo no meu livro. Porque a mulher, Esther, eu tenho as duas, uma existiu de verdade, e a outra existiu talvez. Então, esse foi o acesso que eu conheço, que eu conheço. Eu tive ao século XX, a partir dessa história da minha família. Então, quantos eventos a gente tem por aí, sobre os quais existe tanta incerteza? Sabemos realmente deles, ou existe essa incerteza pairando sobre eles? E assim, essa unidade é, por um grande parte, a verdade ou a busca. Então, essa incerteza acabou se tornando a verdade, ou a busca nesse livro. Não se trata de modo algum de uma relativização da história. A gente sabe o que aconteceu, como aconteceu, mas a gente não sabe o nome dessa mulher. Esther, na história bíblica, é um nome muito importante. É aquela que salva o povo judeu, e justamente no meu livro é aquela que é assassinada. A gente, uma pergunta, um essa curva de chão. Quando você escreve sobre a violência, você identifica muitas figuras com filhos, com filhos, com filhos. mas nós temos aqui plötzlich... Minha grande-mãe foi talvez de ninguém geliebida, talvez ela duas semanas depois de um março ela se deram, porque ela era muito idade, mas que ela foi tida, é um fato, e não muda a violência, que ela foi um pouco umbeliebida. Normalmente, nós acessamos esses personagens que têm a ver com a violência, a beleza, por exemplo, uma mãe com filhos. No caso dela, que na verdade era minha bisavó, a avó do meu pai, minha bisavó, já era bem velhinha quando ela foi assassinada. Talvez ela tivesse morrido por causas naturais, mas isso não muda o fato de que ela foi assassinada e era uma pessoa não desejada. Então, é disso que eu estou falando. Eu penso em fazer essa conversa muito informal, inclusive se vocês quiserem ir perguntando ao longo da mesa, eu sei que às vezes a tradução fica... Informal, mas já muito caótica. Eu gosto do caos. Nós todos gostamos. Mas, enfim, a Noemi também escreve sobre uma história de violência muito grande, muito próxima, até mais próxima à sua mãe, então você é a geração imediatamente depois. E como escrever transforma essa experiência de violência e, enfim, se eu puder falar um pouco sobre isso e aí, se você quiser também perguntar coisas para a Kátia e Kátia para você. Boa noite a todos. Também muito obrigada por terem vindo nesse frio terrível. Estou muito feliz de estar aqui ao lado da Kátia Petrovskaia. muito feliz mesmo, não é força de expressão. Assim que eu vi que esse livro estava sendo lançado, talvez, Esther, eu comentei com a minha filha que olha que nome lindo de livro. E a gente nem sabia do que se tratava, mas nós duas imediatamente nos identificamos com o nome do livro. Acho que nós duas, também pelo fato de termos nos confrontado tão de perto com a história da minha mãe, a gente vive no limbo do talvez. Então, esse nome imediatamente nos atraiu. E, quando eu fui convidada a fazer essa conversa aqui com a Kátia, eu liguei para a minha filha e falei, Leda, olha só, eu vou conversar com a autora do talvez Esther. E a Leda, infelizmente, ela não pôde vir hoje, mas ela vai ler o livro e daí, então, eu comecei a ler o livro e eu já sabia que eu ia gostar do livro mesmo antes de ler, porque eu já sabia que era sobre alguma coisa que eu conhecia antes de conhecer. que é essa identidade que os sobreviventes dos sobreviventes têm entre si. Nós sobrevivemos a uma sobrevivência e essa condição ela cria muitas... Não sei, não gosto muito da palavra identidade, ela cria muitos afetos semelhantes, eu diria. e realmente o livro da Kátia é fenomenal, recomendo que todos leiam, porque é um tratamento dado à tragédia muito íntimo, muito concreto, particular, particular não só no sentido de ser único, mas no sentido de se apegar às particularidades mais... Ai, gente, estão me faltando as palavras. As menores particularidades das pessoas, aos detalhes, e se permitir também fazer os desvios que o acaso criou na narrativa dela. Então, ela está indo em busca de alguma coisa, mas, de repente, aparece outra. Ela vai em busca dessa outra coisa, mesmo que essa outra coisa não tenha uma relação direta com a busca que ela está elaborando. E eu gosto muito disso, dessa liberdade que ela tem na narrativa de permitir a entrada do acaso, do acidente, de outras coisas que vão surgindo. isso também tem muito no filme Shoah, do Claude Lansman, que é essa deriva em que o buscador da história vive por um tempo. Outra coisa sobre a questão do nome. A minha mãe também não sabe o nome dela, ela não sabe o nome dela própria. A questão é até pior do que foi com a bisavó dela, porque o pai dela não sabia o nome da avó. No caso, a minha mãe não sabe o próprio nome. Então, a gente chama, ela se autodenomina Lili, porque ela diz que era o nome com que os pais dela a chamavam. Lili, Lili, Lilica, Lili, 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 e quando ela chegou no Brasil, que ela precisava adotar um nome oficial, ela adotou o nome Lívia, mas eu tenho certeza que o nome dela não é Lívia. É um nome artificial que não tem nada a ver com ela. Então, a gente chama ela de Lili, mas não sabe o nome dela. E, realmente, esse é o estado do sobrevivente de uma catástrofe como a Segunda Guerra Mundial. é o estado de não saber o próprio nome. E eu acho que nós, que vamos em busca da história dessas pessoas, também passamos a viver em alguma coisa, um território de talvez. O que você perguntou, Júlia? Mas você tinha feito uma pergunta. Ah, sim. Sim. é uma pergunta que me fazem muito, se eu me curei depois de ter escrito. A resposta é não. Eu acho que a escrita não tem esse papel terapêutico, curativo. Às vezes, até ela abre mais a ferida. Muitas vezes, e eu acho que a Kátia também deve ter feito essa pergunta, eu me perguntava, mas por que eu estou fazendo essa busca? Qual é essa tara meio sadomasoquista de ir atrás de uma história que já acabou? A minha mãe não faz a menor questão de lembrar por que eu quero lembrar uma coisa que ela faz questão de esquecer. Eu me senti uma ladra muitas vezes durante essa busca. tem até um capítulo do meu livro em que eu falo que eu sou uma ladra, uma porta-voz que rouba a voz da minha mãe que preferiu silenciar. Então, quem sou eu para falar? Então, acho que muitas vezes essa ferida fica mais aberta, mais larga, mas eu acho que eu precisava ir atrás do meu desconhecimento, da minha dor, do que ela não podia lembrar, eu precisava lembrar por ela, eu me incumbi dessa missão e ela me autorizou. Agora, quando eu leio, eu sinto que eu cumpri uma coisa que eu deveria ter cumprido na minha vida e que eu não quero mais falar sobre isso. Então, teve o seu papel, eu acho que sim, mas não serve para curar a ferida. Boa noite, meu nome é Henrique. você tinha falado que ela fez a pergunta sobre se a escrita transformou. Ela não perguntou, portanto, se curou. Então, não chega a tanto. Segundo muitos profissionais, a produção do que quer que seja, não só de arte, mas, sobretudo, de arte, e a gente vê isso até no trabalho da Anís e da Silveira, ela transforma. talvez não tenha acontecido contigo, transforma. Lacan falava muito nisso também, como uma produção, como uma, ele citava o caso de Joyce, como o Ulisses, como uma, o resultado de uma, uma forma que Joyce encontrou de não surtar, foi escrevendo o Ulisses, enfim, tem uma porção de estudos a respeito. Então, eu desconfio que pode ter acontecido algum tipo de transformação nesse processo, mas não de cura, não se busca cura nem mesmo em tratamentos profundos, se busca resiliência e coisas do tipo. Bom, mas isso é só um comentário, a pergunta é, você estava falando da, por que você fez isso, será que foi legal para você fazer, usar a memória, a questão da sua mãe, você foi uma ladra ao fazer isso? Eu me pergunto de algum tempo, me pergunto não, eu penso, reflito um pouco há algum tempo sobre a produção dos judeus ou descendentes pós-Holocausto, é uma produção majoritariamente memorialista, tem muita memória e tem muito depoimento, tem muita memória e muito depoimento daquela época, são diversos autores, de Boris Pastor, não é só Anne Frank, Anne Frank é a mais famosa, mas existem milhões e sabe-se que a prosa feita pelos judeus era uma prosa muito engenhosa, com trama, existem diversos autores com essa característica dessa trama toda, mas depois do Holocausto a coisa vai virando mais memória e depoimento e perde-se no engenho por motivos óbvios, compreensíveis, a ficção, a fabulação se perde um pouco. Então, eu queria saber de você e isso pode... A própria Mônica pode também falar alguma coisa sobre... Mônica? Não, Kátia. A Kátia pode também falar sobre isso. Talvez Mônica. Talvez. É que, na verdade, eu li o... Eu comprei o livro dela logo e eu gostei tanto do sobrenome dela que eu criei um personagem chamado Mônica Petroskaya. Por isso que ficou a Mônica na cabeça. Então, enfim, a pergunta se estende a ela também. Até que ponto vocês acham... Porque eu sei que é importante o registro, a memória, o registro daquele momento. Se fala muito nisso. Estrever para nunca mais se repetir, registrar para nunca mais se repetir e tal. Mas, até que ponto, em que momento esse povo vai começar a fabular mais? Será que não está ainda na hora? Bom... Obrigado. Não, com a primeira parte do seu comentário... Não, é claro que a escrita transforma. Não tenho a menor dúvida disso. Eu mesma disse que para mim também transformou, alargou a ferida e agora, quando eu leio, eu vejo que está resolvido. A missão que eu sentia que eu tinha que cumprir está cumprida. Então, claro, imagina, nunca vou dizer que a escrita não transforma. Sou professora de escrita. agora, sobre a sua segunda pergunta, eu discordo completamente. Imagina, Philip Roth, Saúl Bello. Nossa, não dá para começar a contar a quantidade de gente que fabulou depois da Segunda Guerra. aqui no Brasil, Michel Laube, a Cynthia Moscovitch, eu mesma. São inúmeros, inúmeros. Em todos os países que você pensar, existem autores judeus fabulando na Hungria. Esqueci, não estou agora, não estão ouvindo os nomes. Mas, nos Estados Unidos, tem uma galeria de escritores judeus romancistas que estão falando sobre o passado americano, não estão falando sobre a Segunda Guerra, na Alemanha também, na Polônia, em Israel. Imagina, em Israel, a Mossos, David Grossman. Olha, eu discordo totalmente. Não, não é. Não, acho que você está enganado. Não, você está enganado. Eu também acho que a gente não precisa se justificar aqui agora. meu livro é, não é, não é, não é, não é, não é, meu livro não é sobre o Holocausto, mas sobre um moderno homem, que vive na Europa. É muito difícil você viver entre Berlim e Kiev e não tropeçar na história constantemente. então, então, não tem que ser judeu. Você não precisa ser judeu para isso, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que nós estamos com Noemi, nós temos dois diferentes erros. Noemi e eu, a gente representa pequenos, vamos dizer assim, defeitos ou alguma coisa assim. Casos, ah tá. Casos. Ela fez um mix de russo com alemão. Eu entendi o da. Não, não, de casos. Casos. Ah, casos. Você é uma sucessora direta, vamos dizer assim. Mas você está muito distante dessa topografia. Mas você está muito distante dessa topografia. E a minha distância em relação aos seus antepassados é maior, na verdade. Mas eu estou nessa mistura toda, nessa coisa de sangue, eu estou ali no meio. E a verdade, é a verdade. Eu tenho que falar que você está falando aqui, assim como os românticos faziam no século XIX. E meu livro começa no Berlim e se terminar em Kiev. Então, meu texto começa em Berlim e termina em Kiev, e só esse fato de você se movimentar para lá, você está sempre em uma espécie de guerra, só o fato de você se movimentar para o leste, já traz uma atmosfera específica para tudo isso. Em relação à Segunda Guerra, uma pergunta muito específica em relação a isso, e é importante também no livro da Noemi. Por que a gente sempre volta? Por que a gente sempre volta a falar da Segunda Guerra? Tudo foi dito sobre isso, na verdade. E no livro da Noemi, ela, em grande parte, tenta responder essas perguntas. Com essa ideia de que cada destino é maior do que qualquer narrativa. E a outra coisa é a seguinte, eu acho que a Segunda Guerra criou uma espécie de mito, que, pelo menos na Europa, é comparável a alguma coisa que foi criada pela história antiga, da Antiguidade. É uma mito, uma espécie de código comum, com afetos e conflitos não solucionáveis. Então, essa Segunda Guerra, ela acabou criando uma narrativa, que é uma espécie de código comum, a todos que vivem na Europa e que ficou sem resposta. E a violência é inexplicável. Então, de uma certa forma, a Segunda Guerra ocupou o espaço de uma nova mitologia. Isso não pode se enxergar. É uma coisa inesgotável, na verdade. Eu queria fazer um comentário sobre isso que a Kátia falou. Na última festa de Pesach, Pesach, não sei se todo mundo sabe o que é, a Páscoa judaica, quando se comemora a libertação dos judeus do Egito, na época do faraó, quando Moisés teria libertado os judeus da escravidão e levado pelo deserto durante 40 anos até eles chegarem à Terra Prometida, Canaã, atualmente Israel. Essa é a história que se celebra em Pesach. Era, aliás, a festa que Jesus estava celebrando quando ele foi preso, traído por Judas. E, nessa última festa, isso é um mito judaico, essa libertação dos judeus do Egito. E, durante essa festa, enquanto a gente estava cantando ali, a minha mãe, que está com 92 anos, bastante doente, com pouca memória, uma hora ela se virou e perguntou assim, será que, no futuro, em vez de as pessoas celebrarem a saída dos judeus do Egito nessa festa, elas vão celebrar a libertação dos judeus dos campos de concentração? Será que ela entendeu? Existe uma ópera de Beethoven que se chama Fidelio e o final é assim, exatamente assim. Porque é exatamente o que ela falou, disso ter se transformado num mito e que, futuramente, esse vai ser o mito judaico. Eu achei tão impressionante ela ter falado isso, porque, para ela, o fato de ela ter conseguido sobreviver é tão grande quanto os judeus terem sido libertos do Egito. E, para ela, ela se espanta até hoje pelo fato de ela estar viva e de ver a família inteira dela celebrando uma festa. Então, ela fez essa pergunta. Enfim, dito tudo isso, eu queria perguntar para a Kátia como que isso se transformou num projeto literário. Porque ela tinha essa pesquisa que ela começou a fazer, da própria história da família dela e da história da Europa e vivendo ali, entre Berlim e Kiev. E como que isso se torna um projeto literário? Talvez romance, a história de uma família. E, quando eu perguntei para ela ontem o que a levou a fazer esse livro, você respondeu a infelicidade, a tristeza, um glúx. Eu sempre falo outras coisas. É, todo dia eu digo alguma coisa diferente. Isso é a literária. É, isso é assim, a usadia literária. Mas eu nunca pensei em literatura. Eu pensei em contar alguma coisa. E eu acho que essa é a diferença principal. Eu só escrevi um livro. Eu não tenho experiência. Escrever para mim acho que tinha a ver com o fato de eu ser migrante. e que de repente essa história que eu recebi como herança era como uma foto em um ambiente estranho, sei lá, esquisito. E a partir daí desenvolver essas coisas. E eu acho que escrita tem muito a ver com isso. É um entrecruzamento de falta e algo superfluo. Excesso e falta, é um entrecruzamento disso. Quando criança, minha cabeça estava cheia daquelas narrativas soviéticas. Então, na União Soviética, naquela época, contar histórias era a única forma de você descrever o território da liberdade, vamos dizer assim, era um espaço de liberdade. Todo mundo que viveu num estado autoritário sabe, há vários anos num estado assim, sabe o que é isso. E para nós durou bastante tempo, um pouco mais tempo lá. Eu cresci na época de Brezhnev bastante vegetariano, As pessoas não eram comidas. Mas a gente era descrito. Então, todos nós eram colocados em uma espécie de sopa, de descrições, várias. A única forma de você se libertar disso tudo era narrar, é contar histórias. Esse mito histórico soviético era uma coisa muito forte. Era algo que a gente presenciava e vivenciava dia a dia. Era muito forte. E agora também em relação à Segunda Guerra. Então, nesse mito soviético das vítimas e dos vencedores durante essa guerra, para esse período não houve holocausto nem presos de guerra, prisioneiros de guerra. Eu cresci numa cidade em que no meio da cidade tem um buraco. É aquela coisa de você não contar, não dizer, né? Tem um buraco. Agora não estamos em uma situação. Em que 200 mil pessoas foram assassinadas. Começou com o massacre da população judaica. Não houve uma única linha sobre isso nos livros de história. E isso foi parte de 6 milhões de pessoas. E os outros 6 milhões eram prisioneiros soviéticos, dos soviéticos. como o meu avô também. E não existia nenhuma linha sobre isso nos livros de história também. E a gente cresce com isso. Quer dizer, oficialmente não existiu nada disso, né? Porque não existe escrito. Então, toda história familiar, de família, passa a ser uma contranarrativa. E isso significa também que toda história de família não pode ser reduzida a um discurso ideológico. E, na verdade, isso é uma salvação. O que era interessante nesse narrar soviético, na verdade, não se tratava de vítimas próprias. Meus pais não falavam sobre os parentes que morreram em Babi Yar naquele massacre. Minha filha sempre falavam sobre outras pessoas, contra as quais o governo soviético tinha cometido crimes. Budapest, 56, Afganistão, Praga e sempre, de novo, Polônia. Isso é interessante nesse sentido, que isso não é uma identidade. Então, o que é interessante aí? Na verdade, não se trata de identidade. É uma consciência. É o fato de a gente se sentir unido com as pessoas, contra as quais foi exercida uma injustiça. E aí a gente começa a contar histórias. É assim que a gente começa a narrar. E eu quase que fiquei sem jeito, meio com vergonha de meus pais serem judeus. In gewisser Weise, deswegen habe ich mein Buch auf Deutsch geschrieben. Nesse sentido, que isso é uma das razões pelas quais eu escrevi meu livro em alemão. Mas isso é outra história. Essa é a minha próxima pergunta. Por que você escreveu esse livro em alemão? Você já respondeu isso algumas vezes nos últimos dias? A Noemi quer saber por que você escreveu o livro em alemão, Cátia. Não, brincadeira. Ok. Não, você contou uma coisa... Ela pode falar depois, mas agora está na vez da Noemi falar. Você pode fazer uma pergunta para a Noemi, então. Sim, Noemi. O livro da Noemi é parte de uma perspectiva totalmente diferente. O livro da Noemi é parte de uma perspectiva totalmente diferente. O livro começa com o diário da sua mãe. É uma coisa que eu não sabia. Ela começou ainda no campo de concentração e depois, na Suécia, ela continuou escrevendo esse diário, já em liberdade. Uma coisa que realmente me fascinou é como a Noemi, a partir da seleção que ela fez das coisas, de determinadas coisas desse diário. A seleção que foi feita. Que eram, na verdade, tinham relação com o absurdo da violência e o absurdo da sobrevivência. Tem uma passagem ali que é muito impactante, por exemplo, quando as pessoas estão no campo de concentração e elas são obrigadas a se despirem e depois colocam as roupas de volta, quer dizer, essa posição de humilhação. E a mãe dela tem uma montanha imensa de roupas e automaticamente a mãe vai pegar o próprio vestido diante daquela montanha de roupas. E isso é muito simbólico, porque essa questão de você pegar no tecido, na trama, que é tão importante para sobreviver depois, essa tecidura da vida, na verdade, é uma coisa do tecido, da parte tátil, que é uma coisa que depois ela exerceu como profissão e permitiu que a família sobrevivesse desse trabalho no Brasil depois. Então, isso é uma coisa... Kleidernin, sim. Exatamente. Costurar roupas é uma coisa que me impressionou muito. Eu tenho uma pergunta. Quanto tempo você tem lido essas passagens, para ver isso? Bom, essa relação que ela está fazendo entre a minha mãe ter encontrado justamente o vestido que ela estava usando antes de ser despida, eu nunca tinha pensado nisso. Então, você acabou de me entregar a esse presente. Está escrito no livro. Sim, mas eu li inúmeras vezes e não tinha pensado nessa relação. Uma coisa que eu pensei era que a minha mãe... Uma relação que eu estabeleci entre o teu livro e o meu foi que você, em um determinado momento... Deixa eu até... Eu anotei onde isso está. Espera aí. É um trecho do livro em que a Kátia fala sobre uma pessoa que ela conheceu, a Mira. E essa Mira guardou uma tigelinha de alumínio e ela carregava essa tigela por todos os campos de concentração por onde passou, nos quais não se podia esconder nem mesmo um alfinete. E ela tinha conseguido preservar a tigela de alumínio contendo fotos da família e documentos, com os quais, mais tarde, ilustrou seus livros. No fim, não tinha sido ela a salvar a tigela. A tigela a salvara. Olha isso, gente. Bom, uma coisa que eu pensei. A minha mãe, durante a estada no campo de concentração, ela manteve um grau de dignidade que, para mim, por tudo o que eu li nos relatos da guerra, era impensável. Por exemplo, ela se despia todas as noites, dormia nua, para que os piolhos não entrassem no corpo dela, mas sim nas roupas. Então, ela guardava, dobrava as roupas. Quando as roupas rasgavam, ou quando ela não tinha como se cobrir, quando ficava frio demais, ela improvisava agulhas feitas de palha e também fazia linha e costurava retalhos para conseguir ter um cobertor ou para conseguir ter as roupas dela dignas. E eu sempre penso que foi o sentido de dignidade da minha mãe que a salvou. E, nesse sentido, sim, ela era uma costureira. Porque ela se preocupava muito com as roupas, com a integridade das roupas. E a minha mãe sempre foi muito vaidosa mesmo assim que ela sai do campo de concentração, nós começamos a ler no diário dela, ela já está preocupada em não engordar. Sendo que ela saiu do campo de concentração pesando 28 quilos. Mas ela já rapidamente começa a engordar e já começa a fazer ginástica para emagrecer. E tem várias partes do diário dela em que ela fala que ela está se olhando no espelho, que ela está sem cabelo, e ela fica pensando será que algum dia alguém ainda vai se interessar por mim? Então, ela tem arraigado nela muito esse sentido de dignidade, que eu acho que foi isso que a salvou. Então, eu diria, da mesma forma como a tigela salvou a mira, que foi a agulha que salvou a minha mãe. De certa forma, ela está viva. Claro, porque a Kátia também fala. O que é a sobrevivência? É uma mistura de acaso. Agora eu não me lembro das três coisas que ela fala. acaso, sorte... Não, acaso e sorte é a mesma coisa. Eu não lembro. Ela também não se lembra. Mas é muito isso. A minha mãe também passou por muitos... Muitos lances de sorte ela teve, muitos lances de esperteza, umas coisas meio... Porque é melhor não confessar pelas quais ela sente culpa. Mas não dá para sentir culpa. Umas coisas que ela preferia não ter feito, mas que a ajudaram a sobreviver. E, no caso dela, eu acho que também esse sentido de dignidade, de manutenção da saúde, da limpeza do corpo, eu acho que isso a ajudou a se manter viva. E agora vai ficar difícil. Porque você está contando a história da sua mãe. E eu falo histórias de pessoas que estão um pouco longe do jogo, mesmo que as minhas também são parte do jogo. E eu estou contando a história de pessoas que estão um pouco mais distantes no tempo, mas meus pais também fazem parte desse jogo. E quando alguém sobrevive, a gente pode colocar ali no meio essa questão da dignidade. O problema dessa catástrofe é que não havia dignidade. E é justamente o problema de muitos dos sobreviventes é que eles não podem se perdoar pelo fato de terem sobrevivido. de terem sobrevivido. Há uma questão em que sua mãe dizia, que ela queria ficar com sua irmãs e que ela queria ficar com seus filhos e que ela queria ficar com seus filhos. Você percebe isso? E depois ela optou por cinco outras. Você fez alguma coisa diferente. Você percebeu isso no livro? Quando você escreveu? Eu não sei que cinco outros. Os outros cinco que estavam na cozinha. Queria ficar na cozinha. É uma passagem que fala da cozinha. Sim, mas esses cinco, eu não sei. Cinquenta. Não, não é um assunto. é um assunto. que toda a máquina foi construída e que, se alguém sobrevivida, o outro morre. Então, é todo um esquema, uma engrenagem, quer dizer, que um tem que morrer quando um sobrevive. Então, uma coisa está interligada, uma coisa está ligada à outra. É um capítulo em meu livro. Eigentlich, meu livro começou com o meu livro que eu pensei todo o meu tempo que eu pensei sobreviver, por que meu pai, que no ano 1941 em um templo foi até que 40 anos que ele voltou. Uma coisa que me incomoda é porque, por exemplo, no meu livro, especificamente, o meu avô, em 41, por que ele levou 40 anos depois da tragédia que ele viveu. Por que ele levou 40 anos para voltar? Quando eu era pequena, eu não tinha um grande-vater. E com 11, um grega in minha casa e disse que eu gostaria de ficar com você. Ele foi derrotado do Krieg por 40 anos. É dois vezes mais longe que o Odisseus. Na verdade, ele voltou para uma guerra. Depois de 40 anos, quer dizer, que é muito mais do que o Odisseus. Sim, voilà. E então eu realmente muito pesquisou para o caminho de novo, para ver em qual lugar do Kriegsgefangência ele estava e o que aconteceu em Mauthausen e qual lugar ele ainda se construiu. Então eu tentei fazer, eu pesquisei bastante para refazer o trajeto dele, campos pelos quais ele passou, o que ele passou ali, Mauthausen, etc. Eu pesquisei bastante todo esse trajeto, essa trajetória para refazer. Mas é o que eu digo, eu volto a dizer. Quando você, depois dessa fase soviética, você sobreviveu, você sobreviveu às custas de muitos outros que morreram. Então, eu acho que a única coisa ficcional que eu encaixei no meu livro foi essa questão da dignidade. Eu tentei explicar no livro por que a minha outra bisavó, Ana Lívia ficou em Kiev, apesar de saber de tudo o que estava acontecendo na Polônia e nos outros lugares. Então, eu falei assim, por que ela ficou e ele levou tanto tempo? Ela sabia, porque ela mandava pacote para Varsovia, para o gueto. Então, ela sabia. E ela ficou em Kiev e foi assassinada em Babi Yar. Então, eu tentei reconstruir a história dela, mas eu fui até Babi Yar. Eu não vou de ali para frente, eu não dou o passo adiante. É até lá que eu vou. Teil do caminho com ela, então, em Babi Yar, naquela época, uma mulher com ela, que era uma russa. E por isso, nós sabemos, que Ana sempre disse, Ana, não se preocupe, nós sempre tivemos uma relação com os alemãs. E assim se muda. Então, esse trajeto, por exemplo, ela fazia como a outra senhora russa, que também falava, não, vai dar tudo certo. A gente tem contatos com os alemães. Agora, essa história do trajeto, tem uma coisa em que você, simplesmente você para a caminhada, você não tem como ir adiante, porque além daquilo não há dignidade. Isso é realmente um tema difícil. Eu tenho um verwandante, que é um fantôme, que não é um todo capítulo. Eu ainda tenho um outro aspecto, eu tenho outro parente, a quem eu dedico todo um capítulo, que é uma espécie de, uma coisa que ainda transita em torno da minha história, uma espécie de fantasma vivo ali. Ele se chama Judas Stern, also double Jew, zweimal Jude, e ele está em 1932 em Moscou. Ele tem tentado, o embaixador alemão, que é essa história dele, uma história interessante também. Eu não sei não, mas eu não sei o que você usa, mas, eu não sei o que é uma história, se você não pode falar, se você não pode falar, se você não pode falar, nós temos uma história de um Atentador, que talvez psíquicamente krank, talvez ele foi um Held, Mas nós temos documentos apenas das famílias que queriam se abencar ou da soviética, dos serviços, que queriam se abencar. Nós não temos a possibilidade de esse homem em qualquer forma de ver. E a questão aí é como é que a gente linka isso com dignidade? É muito difícil, porque, por um lado, a gente tem alguém que quis fazer um atentado, isso foi em 1932, não se sabe se ele tinha alguma doença mental, a família tentou se afastar dele porque achou que não queria contato com uma pessoa assim, o Serviço Secreto Soviético o culpava, afinal de contas, ele fez aquele atentado contra o embaixador alemão. Então, quer dizer, é difícil você se aproximar dessa pessoa, porque você tem as várias perspectivas, e onde entra a dignidade aí? E como é que fica a pessoa que quer narrar essas histórias, se ela é constantemente confrontada com os documentos de ambos os lados que querem destruir essa pessoa? E são documentos destrutivos sobre essa pessoa. Então, qual é a sua posição na tentativa de reconstruir essa história diante disso? Eu tenho a impressão de que eu escrevi um livro muito triste, mas não é assim. Não é mesmo. Não é tão triste assim. Bom, infelizmente, a gente está chegando perto do final, mas eu queria pedir para a Kátia ler um trechinho, ela lê em alemão e a Cláudia pode ler, ou até a Noemi pode ler. Depois eu leio em português o trecho que ela leu em alemão. Ótimo. Eu escolhi o que responde um pouco à pergunta do porquê ela escreveu o livro em alemão e não russo, a não ser que ela queira escolher outro trecho. Mas esse está... Esse aqui, a página no original é a 79. 79. Vai tomar no 16? É... É... Que há... No... Não é a 7, não. Eu só entreguei na língua alemã. Ah, acho que é bonito. É, até... Oh, nein! Não? 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 Não, só... Não... É... Hum... Não, só... Um pouquinho, não, antes. Es qualitos, o quealtra... Obrigada. Ela não quer ler em alemão. Vocês querem ouvir em alemão também? Só em português. Então, Noemi, você pode ler o dela e depois um trechinho do seu, por favor. Esse trecho aqui, entreguei-me a língua alemã. Entreguei-me a língua alemã como se desse continuidade à luta contra a mudez, porque o alemão, nemetsk, é, em russo, a língua dos mudos. Para nós, os alemães, são os mudos. Nemoi, nemets. O alemão, afinal, não fala. A língua alemã foi a varinha de rabdomante que empreguei na busca por meus antepassados. que, durante séculos, ensinaram crianças surdas mudas a falar. Como se, para poder falar, eu tivesse de aprender esse alemão mudo, um desejo que me era inexplicável. Eu queria escrever em alemão a qualquer custo. Escrevia e afundava sob o peso da ração crescente de língua. Como se eu fosse, a um só tempo, a vaca e o bezerro ainda não nascido, berrando e mugindo, parindo e nascendo. Valia todo o esforço. Minhas intraduzíveis estrelas-guias me mostravam o caminho. Eu escrevia e me perdia nas sendas secretas da gramática. A gente escreve como respira. Sempre quis conciliar consolo e desconsolo, como se essa conciliação pudesse me regalar um gole da brisa do mar. Com frequência, me agarrava à língua com o poder de uma força de ocupação. Queria esse poder, como se tivesse de tomar de assalto a fortaleza, me jogar de corpo inteiro na canhoneira, à la guerre comme à la guerre, como se meu alemão fosse pré-condição para a paz. O tributo em sangue foi considerável, e as perdas, sem sentido nem misericórdia, como de hábito em nossa terra, mas se até eu escrevo em alemão, então, de fato, nada nem ninguém caiu no esquecimento. E até a poesia é permitida, e a paz na terra. Meu alemão, verdade e ilusão, a língua do inimigo, foi uma saída, uma segunda vida, um amor que não morre, porque nunca o alcançamos, dádiva e veneno, como se eu tivesse libertado um passarinho. A Noemi vai ler um trecho do livro dela. Tá. Eu vou ler um trecho do meu livro, porque a Petra, a Kátia Petrovskaia, ela fala sobre como é importante para ela ter o nome Pedra no sobrenome dela, Petrovskaia, e que pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir me atacar que eu tenho uma pedra no nome. E eu tenho uma pedra na minha história, porque acho que é um dos capítulos mais importantes do meu livro, e uma das coisas mais importantes na vida da minha mãe foi que ela, como uma punição por um roubo que ela fez no campo, não foi ela, mas daí é uma história mais longa, de uma barra de manteiga que pediram para ela confessar que ela tinha roubado, e como punição por esse roubo, ela precisou ficar carregando uma pedra sobre a cabeça durante algumas horas e ajoelhada em pedregulhos. Então, eu escrevi aqui um capítulo inteiro sobre a pedra, mas eu vou ler um trecho só. Se ela quiser acompanhar em inglês... O fato pedra é maior do que a história pedra, do que o símbolo pedra, mas quem não viveu a pedra, quem é filho do fato, só consegue pensar nele como um evento indireto, como uma força simbólica. Pedra. Pedra sulamita, pedra margarete, pedra quadrada, pedra retangular, pedra de cimento, pedra de areia, pedra pontuda, pedra lisa, pedra pesada, pedra maciça, pedra grande, pedra prática, pedra quebradiça, pedra cinza, pedra opaca, pedra real, pedra irreal, pedra dolorida, pedra parada, pedra móvel, pedra difícil, pedra intransponível, pedra dura, pedra durável, pedra perdida, pedra igual, pedra comum, pedra única, pedra idiota, pedra inocente, pedra pegajosa, pedra remota, pedra atual, pedra incrustada, pedra solta, pedra qualquer, pedra mineral, pedra ornamental, pedra rochosa, pedra lapidar, pedra de toque, pedra filosofal, pedra fundamental, pedra lascada, pedra polida, pedra lavrada, pedra no sapato, pedra preciosa, pedra semipreciosa, pedra rolada, pedra no rim, pedra angular, pedra britada, pedra diamolar, pedra matriz, pedra seca, pedra de antes, pedra de depois, atire a primeira pedra, três pedras na mão, ser duro como uma pedra, não ter visto a pedra, imaginar a pedra, estar no lugar dela, sustentando a pedra. Ser filho de sobrevivente contém, em algum lugar remoto e inóspito da memória, a tentação de ter estado no lugar do sobrevivente, não permitir que ela vivesse tudo aquilo, viajar para o passado e conseguir paralisá-lo, matar o oficial que ordenou o castigo, furar o tempo e a regulamentação do campo e salvar a mãe. Uma mãe que sofreu é uma falha histórica, uma inversão torta, que deixa nos filhos uma pequena culpa, uma pequena falta, um sonho ou um pesadelo que se carrega durante o dia, que impede e, ao mesmo tempo, estimula a vida. O desejo de salvar a mãe é o desejo de estirpar da memória o sofrimento da mãe para que se possa libertar-se dele, para que se possa viver sem a pedra. Bom, se alguém tiver uma ou duas perguntas, acho que dá para a gente fazer, se alguém quiser fazer um comentário. Boa noite, meu nome é Fernanda. A minha pergunta é bem prosaica. Eu imagino que seja a primeira vez da Kátia no Brasil. Eu queria saber como ela se sentiu e como ela se sentiu nessa feira literária, que é a feira mais importante do Brasil. Como foi que ela... Se é igual a todas as outras feiras que ela tem que ir sempre, ou se ela achou algo especial, como ela se sentiu. Mais uma pergunta? Boa noite. Eu queria saber das duas, da Kátia e da Noemi. Eu tenho a impressão de que é muito para si mesmo, quando a gente conta a história dos antepassados. Eu queria saber qual foi a... Como que as pessoas que estão vivas nas histórias receberam a história? Os parentes e tal, a família. Obrigado. Agora eu estou vendo esse inverno rigoroso aqui. Eu cresci em Kiev, Moscou. Então, na verdade, assim, eu não tenho pena, assim, eu não tenho compaixão com esse inverno de vocês aqui. Eu acho que as pessoas amusantes, eu também sou do sul, e me falta um pouco essa flor sul. Eu estou, assim, na verdade, assim, acho as pessoas, eu diria, divertidas, talvez, porque eu também venho de uma região que é mais ao sul. Então, esse clima de sul, essa coisa, assim, mais solta, e um negócio mais, assim, tem muito a ver comigo, na verdade. E é muito difícil dizer algo concreto, porque eu vi incrível coisas no Rio que eu vi. Parachi é um perigo. É difícil falar algumas coisas concreto, por exemplo, Parachi é uma coisa impressionante. E eu encontrei muitas pessoas interessantes e, claro, é um pouco diferente do que na União Soviética ou agora na Rússia, que você não entende por que em este país há tanta beleza e uma região. E é interessante, quer dizer, todas essas pessoas que você encontra lá, um pouco assim também como na Rússia, é impressionante você ver a beleza desse país maravilhoso que você tem e aí fica meio difícil saber como é que o país tem um governo desses. Mas isso é tudo na área de witzes, porque, para concreto, para contar histórias, nós precisamos de mais tempo para contar todas essas experiências que eu tive, coisas mais concretas também. Então, eu poderia falar várias coisas, mas eu acho que... talvez você comece com a segunda pergunta. Ah, tá. No caso, a única pessoa viva a quem eu me referi é a minha mãe mesmo. E ela... Bom, primeiro ela me autorizou a fazer o livro, depois ela gostou muito do resultado, ela ficou muito orgulhosa, muito feliz, que ela viu o diário dela impresso e ela sempre achava que as pessoas deveriam saber tudo o que ela viveu e, para que isso não se repita, ela sempre disse isso. Então, ela ficou muito feliz e também com o fato de eu e a minha filha termos ido até Auschwitz e termos conhecido toda a história dela. E, daí, da segunda vez que ela leu, ela também gostou muito, mas, daí, na terceira vez que ela leu, ela teve umas partes que ela não gostou muito. Umas pequenas partes ali, porque tem umas partes mesmo que não são muito agradáveis, de coisas que eu falo sobre ela, de algumas coisas que ela fez, de que eu me lembro quando eu era pequena, que não são muito, como é que eu diria, lisonjeiras. Mas, depois, ela esqueceu também, eu expliquei tudo para ela, ela entendeu, não deu problema, não. É difícil de explicar, quer dizer, meus pais estão vivos, mas eles não dominam o idioma alemão. Das foi uma das ideias. Mas não foi traduzido para o russo? No ukraíno. Não, não, eles acabaram por ler, a história, sim. Mas na segunda língua, não na primeira. O que é muito importante. na verdade, eles ficaram muito felizes. Porque, na verdade, eles ficaram muito felizes. Porque nesse livro, eles acabaram se tornando aquilo que eles são. que eles me disseram. Eles são grandes narradores e, por fim, eu acabei narrando o que eles contaram para mim. e, por fim, eles sejam parte desse... como se fossem deuses gregos. uma coisa toda ali, assim, pairando. E eu sou meio que imortal, vamos dizer assim. Eu acho que foi um grande tributo, uma grande herança. E meus pais, ambos, são escritores. Então, havia um motivo por escrever em alemão. Mas vocês entendem que não é sobre você e não sobre mim, mas sobre esse enorme, não contado, sobre essas histórias, que são como filhos de filhos. Você deveria as adotar. Na verdade, eles entenderam muito bem que não se trata deles, não se trata de mim. Se trata, na verdade, dessa grande narrativa que precisa ser contada e que foi muitas vezes ocultada e que, na verdade, nós somos órfãos. Todos. Em uma certa forma, foi o ato de adotão, que eu me dava na minha história para outros para a adotão, como se fosse possível para o fim de ser talvez a Esther. Na verdade, mas se somos todos órfãos, o presente que eu dou é como se fosse uma adoção. Eu dou essa história para que outras pessoas as adotem e se sirvam dela para honrar essa herança, esse legado, e que talvez se reconheça como talvez sendo Esther. E, nesse sentido, eu não me entendi com esse homem, que foi um pouco antes. por isso, eu não concordo com aquele senhor que já foi embora, que se manifestou antes. não existe fronteira, limite entre ficção e não ficção. e não se esqueça. há outros pessoas de minha família que falavam, Lida, eu não conheço essa tante. Então, houve histórias engraçadas. dos parentes, mas o que essa personagem não conhecia, nem sei quem é. Ou o meu irmão que disse que o nosso avô não beijou a nossa avó. Mas isso não tem um endo. Mas é infindável, o negócio não termina. Em agosto, a Noemi vai fazer um outro evento, dia 22 de agosto. É aqui na Tapera? Lá no Instituto. Enfim, todos os convidados. Só fazendo autopropaganda? Mas tem esse evento do dia 22 de agosto no Goethe, às 19h. Mas eu queria falar sobre a minha escola, Escrevedeira. Para vocês conhecerem, entrarem no nosso site, www.escrevedeira.com.br No Instagram também seguirem a gente. Tem vários cursos muito legais para vocês fazerem ainda em julho e também em agosto, setembro, outubro. Muitas coisas legais. Entrem lá, acompanhem e divulguem. Obrigada. Obrigada. Obrigada.